É prioridade na tela do Cadeia. Eu vou agora com informações de uma briga seguida de atropelamento que terminou com a morte de uma jovem de 21 anos e outras duas pessoas ficaram feridas na MT-160. Mas quem vai trazer todas as informações aqui na tela do Cadeia nesta segunda-feira é o meu grande amigo Oliveira Júnior que já está preparado aqui. Uma excelente semana para você. Bom dia Oliveira, seja bem-vindo ao Cadeia. E quais as informações, meu amigo? Bom dia Renê, bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado. Uma boa semana a todos, né? E para esta família, nem a semana, nem o resto da vida, né? Notícia muito triste, Renê. Um motorista bêbado de 35 anos matou a jovem Bruna Fosqueira Pereira de 21 anos de idade e deixou dois jovens de 19 e 21 anos feridos após uma briga generalizada, uma confusão, perseguição lá em São José do Rio Claro. O acidente envolvendo um carro e duas motocicletas foi registrado neste fim de semana na MT-160 e o motorista do veículo foi preso em flagrante por homicídio doloso. Uma das vítimas morreu na unidade de saúde que é essa menina, Bruna. Os sobreviventes relataram que estavam no trevo na saída para a cidade de Nova Maringá, com um grupo de jovens ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica. Houve uma briga generalizada, incluindo o motorista do carro, que foi o atropelador, o causador da morte. Os jovens decidiram ir embora em uma moto e, no trajeto, foram surpreendidos pelo condutor deste veículo que, ao emparelhar com a moto, jogou o carro em cima de uma moto e acabou atingindo a outra moto em que estava a Bruna. A moto atingiu a outra motocicleta onde estava a Bruna, ela foi arremessada para fora da pista e, após atropelar as duas motocicletas, o condutor perdeu o controle do carro e capotou. A Bruna sofreu várias escoriações e, infelizmente, enquanto recebia atendimento médico, ela não resistiu e morreu. Ao ser questionado pelos policiais militares sobre o acidente, o motorista do veículo relatou que não se recorda de brigar e declarou que não atropelou ninguém. O acusado estava bêbado. Isso foi constatado através do bafômetro. Ele foi autuado em preso em flagrante por homicídio doloso. Doloso. Esta é a informação que foi passada pela polícia militar. Então, veja você, Renê, a gravidade da situação. Turma bebendo, jovens, num trevo na saída da cidade e aí, depois da confusão, saíram para tentar evitar o pior e foram perseguidos por este homem que jogou o carro em cima de uma moto, atingiu a outra e a Bruna, menina de 20 anos, não resistiu e morreu. Uma tragédia para a família em São José do Rio Claro. Pelo menos o autor está preso, né? Agora vamos ver se essa acusação muda, né? Depois do que aconteceu, Renê. Ok, Oliveira. Muito obrigado aí pelas suas informações. Oliveira Júnior, né? Infelizmente, mais uma morte devido ao quê? Álcool e direção. Olha, uma jovem. Uma jovem muito bonita que acabou morrendo. E aí, quando pega o motorista, né? O motorista já embriagado, cagibrinado, porque o teste do etilômetro, do bafômetro, mostrou que ele estava embriagado e disse não se lembrar de nada. Claro que não lembro. O cara está bêbado. E parabéns ao delegado, que autuou o rapaz e colocou como homicídio doloso. Homicídio doloso, disse aí o Oliveira. Com dolo, com a intenção de matar. É isso que eu brigo aqui e que nós precisamos mudar nas leis brasileiras. Porque na maioria das vezes os caras que cometem um acidente ou um homicídio, que pra mim isso aí é um assassinato como esse, O cara vai pra delegacia e responde, na maioria das vezes, como homicídio culposo. Sem a intenção, sem a intenção nada. O cara encheu a cara de manguaça, de cagibrina. Segundo informações que o Oliveira diz, houve uma discussão. E nessa discussão o cara sai com o carro atropelando todo mundo. E tira a vida de uma jovem de 21 anos. Que história é essa, meu irmão? Parabéns ao delegado que meteu aí um homicídio doloso. Ou seja, com a intenção de matar. Tomara que esse cara fique um bom tempo atrás das graças. São 10 horas.